Dois autores, de posse de uma faca, anunciaram o assalto, ameaçaram o frentista, subtraíram o dinheiro e a jaqueta do frentista. Antes de invadir, efetuaram um golpe de faca na vítima, que teve que ficar hospitalizada e se encontra até o momento interno. Diante das informações, diante das imagens, fizemos uma incursão no local onde os autores estariam. Fizemos uma incursão onde os autores estariam. E logramos êxito em localizar e apreender o menor infrator, que desferiu a faca na vítima, bem como o compasso, o segundo autor. Recuperamos também a jaqueta da vítima e o veículo utilizado no assalto. Contamos com a presença, com as equipes tático-móvel, equipes de E, as motocicletas da base de segurança móvel e do coordenador. Contamos com a presença, com as equipes de segurança móvel e do coordenador.